Olá pessoas, tudo bom com vocês? Pra que tá tudo beleza? Eu sou o Marcelo Begoá e a gente veio na Zara pra fazer um tour. Sim, vamos ver o que tem de primavera, verão por aqui. No caso, mais verão. Aqui vocês já podem ver que temos verde. Azul, verde, mas verde e rosa, gente. Tá cantando ali dentro porque eu dei uma voltinha já pra poder ver o que eu ia fumar pra vocês. E ó, agora a gente vai ver peça por peça. Não todas, lógico, né? Mas as mais interessantes. E aí vocês me dizem o que vocês acharam dela, tá? Já se inscreve no canal, ativa o sininho, já vai preparando aí pra ir comentando o que você achou dessas peças. Então, bora lá! E já começamos com essa combinação do azul Klein, que é aquele azul que eu já comentei com vocês, e esses tons em beige. Ele não é off-white, tá, gente? Temos já também esse conjunto beige em linho. Muito belíssimo. A calça, eu não sei se eu usaria. Já comenta aí, vão comentando se vocês usariam essa calça, porque eu dificilmente. Começamos a seção verde e rosa. Temos esse vestido que é aquele que tem aqui do puxadinho do lado. Temos uma calça pantalona por R$259,00. E temos XR, isso é um milagre. Esse vestido eu acho que eu já provei pra vocês. Temos essa calça que ela mistura o verde com o rosa com o azul. Tá por R$119,00. R$119,00 o top. Tem também esse cropped blazer de tweed. O vestido também, eu acho, da mesma estampa. A Zara gosta muito de fazer essa vibe, tipo, mesma estampa, peças diferentes. A mesma pantalona que tem rosa, também tem verde. Essa camisa jeans. É tipo uma jaqueta jeans. R$259,00 tá bom o preço. Mais um mix de rosa com verde. E aqui tem uns tons em vermelho e amarelo também. O que dá essa vibe muito verão. E muita flor, gente. Flor, vai... Nossa, estampa florida. Tá super em alta. Marcas como Dior, Dolce & Gabbana. Fizeram bastante nos vestílios deles. Meu senhor, não conseguiu ver o preço. R$339,00 esse vestido. Ele é tipo um setinho. Gosto desse tecido. Não gosto de estampas assim. Agora, esse conjunto pra mim é perfeito. Um tênis, uma calça de alfaiataria e uma camiseta com blazer. Esse é um dos looks preferidos, principalmente pra trabalhar. Se eu trabalhasse fora de casa, que não é o caso que eu trabalho home office, eu usaria muito looks assim. R$479,00 o blazer. A camiseta... A calça tá R$159,00. Mas eu achei um look bem bonito, tá? Eu gosto de looks neutros. Agora, em contrapartida, esse aqui é maravilhoso. Amei esse conjunto em laranja. R$479,00 o blazer, preço comum e a calça R$179,00. Mas ele é lindo e super combina com essa bolsinha aqui. Olha a coisa mais linda. Deixa eu colocar aqui pra vocês entenderem o look. Olha que belíssimo. Eu usaria isso de manhã pra comprar pão na padaria. Brinks. Mas sério, amei a bolsa espelhada. E por R$199,00 é o preço comum da Zara. Pra mim tá ótimo, tá maravilhoso. Eu achei lindo. Vamos pra essa versão do Azul Klein. Também gostei. Só que é um blazer cropped. Com amarração. Tá R$379,00. Provavelmente ia me lascar pra amarrar esse negócio. Ele tem esse brilho. Ele tem... Essa pegada de brilhoso dele, quase um cetim também, acho maravilhoso, tá? Só não sei se eu usaria ele de manhã, sei lá. É meio exótico. Eu acho que eu usaria ele numa festa. Temos laranja com roxo, que também é uma combinação que eu gosto bastante. Aqui eles colocaram um cropped, que tá R$229,00, com um short saia, que eu achei que era saia, mas agora que eu vi que é shorts por R$229,00. Ele tem... Ele prende aqui, mas eu acho que ele é só de zíper na lateral, ó. E ele é shorts mesmo. Só creio que em mim ele ficaria meio curto. Olha esse conjunto que babado. Temos uma sandália branca, uma calça jeans, com uma lavagem... É, uma calça jeans escura, com uma lavagem mais clara. E temos o blazer com a camiseta preta. Gente, isso aqui é o look pra mim. Adoro um look casual assim. R$479,00. É o preço do blazer, com os botões bonitos. E aqui a gente tem a calça, ó, por R$259,00. E tem R$44,00. Mas eu gostei demais dessa combinação. Eu acho que super ornou tudo pra mim. Temos o crochê, que no verão é do Balaco Baco. Todo mundo vai usar o crochê. R$279,00. Até mais porque a vibe do borro veio um pouco mais, assim, outono. Então, o crochê vai vir com tudo agora, no verão. Se você já tem aqueles looks mais de verão, no crochê, prepare-se pra usar. Esse aqui é minha blusa preferida, porque eu amei essa abertura nas costas, amarrada assim. Eu amo quando é aberto dessa forma, ainda mais com manga bufante. Temos cropped basics. Achei ele, um crochê um pouco mais grosso. Ó, tá vendo? Não é aquele crochê mais fininho. Ele também tem os shorts. Que vocês viram que shorts e crochê comigo não funciona, no vídeo que tem na Riachuelo. Temos vestidos com as costas abertas, uns crochês mais abertos, uns crochês mais fechados. Sandálias, já amarrado até o joelho. Eu, assim, não gosto muito, porque eu acho minhas pernas muito grossas, então eu acho que tudo fica muito apertado. Temos esse vestido, nessa cor, é quase um algodão cru, tá? Ele é um bege que tem essa abertura na lateral aqui, e uma fenda. Então ele é bem verão mesmo. Então é só o necessário. Temos esse cropped, que eu não sei se ele entra como blusa, ou se ele entra como cropped, porque eu acho que ele é um pouco mais comprido. Olha esse blazer. Esse blazer é, tipo, único, tá? Por R$379,00. É um blazer que ele vai marcar bastante, porque ele é muito diferente. E eu amei a cor dele, se ele é salmão. Temos essa bolsa maravilhosa, por R$219,00. Olha a coisa mais linda, toda detalhada no brilho. E temos também esse conjunto, desse blazer cropped, com essa calça em social. O blazer tá R$439,00, e a calça R$379,00. Ele também, nessa vibe do linho, achei essa cor salmão maravilhosa, incrível. Ainda mais que essa bolsa super combina. Aqui na parte dos neutros, que a gente chama o setor quase todo neutro, com esse conjunto, eu acho que super combinaria essa bolsa, porque ela faz essa composição de um pouco de cor, tá? Pra ele não ficar só todo neutro. Eu gosto bastante. Ela tá por R$199,00. A calça está por R$339,00. Ó, cinto nasara, que é uma coisa que eu mostro pouco. Por quê? Porque raramente eles têm preço, tá? Esse cropped aqui, achei ele bem bonito, um viscolinho ótimo. Super ousaria, tem que ver como no corpo ficaria, mas assim, olhando no cabide, super funciona. Eu mostrei esse sapato lá no começo, naquele conjunto com a calça jeans e o blazer branco, tá por R$329,00. Parece confortável, tá? Temos esse vestido verde, que ele tem essa puxada na lateral. É o verde lima, quase neon. Tem também esse shorts branco, com botões. Aqui, olha, bem bonito. Eu me supor que eu me daria que é também aquele blazer. A camisa, ela também tem essa pegada mais brilhante, um acetinado. Na verdade, cetim mesmo, tá? R$329,00. O shorts tem os botões bonitos. Aqui temos uma parte mais candy colors, tá? Você vê que tem vários modelos nesses mesmos tons. Lógico, sempre. Um verde, rosa, branco. São real cores que vão estar bem altas. Olha, tem um vídeo aqui no canal só com looks verde lima. Na época, não tinha tantos. Se eu achar algumas peças, tento gravar pra vocês uma versão atualizada de combinações com verde lima. Temos esse vestido, ó, R$259,00. Ele tem essa vibe mais psicodélica. Com certeza, meus peitos, não cabem aqui, tá? Eu nem preciso experimentar pra saber. Temos essa blusa cor C, por R$199,00. Aqui também, com essa mesma vibe psicodélica, toda manchadinha, uma vibe... Não vou dizer tie-dye, porque tie-dye não fica exatamente assim. R$199,00. Top. A calça tá por R$279,00. Bem confortável, aparentemente também nessa vibe do Cetinho. E dá pra usar com essa sandália, ó, R$269,00. Ele completa o look. Esse vestido, ele também tem na versão verde, mas eu achei ele em outras cores também pra loja, tá até na versão laranja. Olha que lindo. Esse blazer. Veja uma camisa, tá? Que eles colocaram com esse... É um blazer, igual aquele azul de amarrar. E aqui eles colocaram com esse cor C. Tá por R$179,00. Ele é off-white. E esse conjunto, com esse sapato, fuísca, porque eu acho que isso aqui é uma cor fuísca. Essa realmente é a cor fuísca, que é um pink, meio pro roxo. Ele tá R$269,00. Ele vai até o 41, que é a minha numeração. Nunca tem 41 nas lojas, é difícil pra sujo pra eu achar. Que é uma numeração tipo R$38,00, R$39,00. Olha esse vestidinho verde. Que coisa mais... Aparentemente super confortável. Ele tem mangas bufantes, é bem acenturado. Aqui também, mais um pouco de peças em verde lima. Como eu falei pra vocês, é uma cor que vai estar super em alta nesse verão. Tem os conjuntos de verde lima em bolinhas pretas. Camisa, com esse puxadinho no meio, que dá super esse detalhe pro peito. Rosa pra um lado, verde pro outro. Temos um pouco de azul. E essas vão ser as cores mais impactantes desse verão. Olha esse macacão branco, todo em jeans. que está pela bagatela de R$379,00. Achei ele muito bonito. Esse top de bolinha, eu não sei não. Esse aqui tem que experimentar mesmo, tá gente? Eu não vou falar pra vocês, olha, ele vai ficar lindo no corpo e vocês comprem ele online. Vem na loja, se tiver, experimenta, tá? Eu não sei o quanto isso cobra os peixes, o quanto isso é confortável. Parece legal o conjunto, mas eu não sei se eu usaria. Exatamente quase essa parte do peito. Eu sempre fico desconfiada. Temos mais alguns blazers. Nesse caso, temos essa calça de fiscolinho. Na verdade, eu acho que é selinho mesmo, aparentemente. Ele é o blazer, é um conjunto, com uma calça. Ó, o blazer tá por R$379,00. E tem uma calça tipo jogger, ó. Na verdade, é quase uma ponta curva, bem confortável. E lógico, eles temos na versão verde, rosa e azul. Tem uma micro seção lilás, que é uma cor que eu acho muito gostosa. Lilás ou lavanda, chamem como quiser. Temos esse vestido, bem vibe grego. Temos calça também, nessa vibe social. Eu gostei bastante dela, pena que eu acho que eu não tenho o meu número. Ah, não tem sim, tem uma XL. E aqui temos uma blusa, que ela é bem, ela é bem transparente, é visível que ela é transparente. Mas ela fica, acho que linda no corpo, que ela tem esse detalhe que vai sobressair os peitos. Gosto bastante. Essa blusa é R$259,00. Aqui tem mais um pouco de roxinho, mas aqui uma versão mais... Esse é tie-dye. Aquilo era psicodélico. Esse aqui é tie-dye. Aqui também temos o crochê no roxo, que está por R$159,00. Temos jaqueta jeans. Ó, que essa combinação aqui fica incrível. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Eu gostei do tour. Eu sou muito fã de verde, então pra mim tá belezinha, frio. Pra mim não tem como. Amei. E assim, eu acho que o verde, ele é uma cor meio problemática, porque tem gente que tem subtons diferentes de pele, tá? Eu vou vir um pouco mais pra cá, porque eu acho que aqui tá uma música. Mas enfim, verde é uma cor meio complicada pra quem tem um subtom de pele mais oliva. Então, ele é meio contra... Uma galera gosta, outra galera nem tanto. Eu, no caso, amo. Combina muito com o meu cabelito. E é isso, tá? Vou deixar dois vídeos pra vocês continuarem assistindo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí